Oi, 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 tudo bom? Ah, e o que vocês acharam da cabeceira da minha cama? Não sei se vocês sabem, mas meu marido e eu fizemos esta cabeceira sozinhos, estou mesmo gastando muito pouco. É possível sim você fazer tudo sozinho na sua casa, basta ter um pouquinho de paciência, um mínimo de habilidade e muita vontade de fazer sozinho. Não vou enrolar, tá? Que eu quero que vocês vejam o passo a passo aí. Eu gravei tudo nos detalhes pra vocês. E no final do vídeo eu vou dizer quanto que eu gastei nesta cabeceira. Sendo que eu tinha feito um orçamento e eles queriam no mínimo 450 reais para fazer esta cabeceira, eu pensei, jamais pagarei isso se eu posso fazer sozinha. Coisas de joçara. Então vejam os materiais que você precisa para fazer esta cabeceira. Madeira nas medidas e espessuras que você desejar, tecido da sua preferência que eu usei o camussa suede, manta acrílica, na espessura que você preferir, botões para fazer o acabamento, agulha de estofador, linha de pesca 0.40 milímetros, grampeador. E é muito importante que você faça um desenho antes de começar toda a sua cabeceira para que você tenha uma noção de quantos botões precisa e quais as medidas. Então depois a gente teve que cortar a nossa madeira porque pegamos a chapa inteira. Eu fiz com 50 centímetros de altura. Cortamos. Se você não tem como cortar, peça para um marceneiro, faça isso para você. Aí está, prontinha nas medidas que eu preciso. Então eu vou passar agora aquele desenho do papel para a madeira, fazendo as margens e marcando toda a madeira para depois saber aonde fazer os botões. O desenho foi feito todo na parte traseira da cabeceira. Tracei linhas para que fosse mais fácil saber aonde fazer os botões. Então utilizamos uma broca para madeira de 4 milímetros. Agora a gente virou a madeira, forrou tudo com jornal, porque a gente vai passar uma cola, cola spray. Não é necessário. Se você quiser, você pode fazer tudo com o grampeador. Então é muito importante que você meça a espuma. Eu fiz em três camadas. Eu conferi se estava tudo certinho antes de colar. Então passei cola por toda a madeira. Se você tiver aquelas colas com pincel, pode ser também. Colamos a primeira camada de espuma. É muito importante que você não deixe nenhuma bolha, que fique muito bem colado. Mais uma vez relembrando, se não quiser usar cola, trabalhe somente com o grampeador. Passamos mais uma camada de cola e colamos a segunda camada. Observem que eu não cortei a manta. Eu mantive ela inteira e somente dobrei. Eu achei melhor grampear essa segunda camada, para que eu tivesse a certeza de que ela ia ficar toda grudada na madeira. Grampiei a segunda camada, fora a fora. Antes de botar a terceira camada, também passei na beirada grampo. E agora então, grampeei a terceira e última camada. Sempre cuidando para que ficasse com formato e bem esticadinho, para que não ficasse nenhuma lomba. Então, vem a hora de esticar o tecido. A gente fez na nossa cama, porque era uma área mais lisa, que eu pudesse esticar bem o tecido. Conferimos tudo certinho, analisamos, estava tudo ok. Então, a gente foi medir o tecido certinho, para ver a margem, e a gente notou que tinha muito tecido. E cortamos o excesso, o que vai dar para fazer mais uma cabeceira. Então, agora a gente mediu certinho e grampeou toda a lateral na altura da cabeceira. Mesma coisa do outro lado. Fizemos todo o acabamento das pontas. Lembrando que o desenho que a gente fez está no lado inverso da madeira. A gente colou a espuma no lado que não tinha desenho. Você precisa desse desenho para saber por onde passaram os botões. Cortamos o excesso também das beiradas. Tome cuidado para grampear, não em cima do desenho, somente na beirada. Agora, com a ajuda de duas cadeiras, fica mais fácil para ver por baixo onde está o desenho. Você vai passar a agulha de baixo para cima com o fio de nylon. Quando chegar em cima, você vai ter que encaixar o botão. Puxa a agulha e você vai ter que pressionar o botão até a madeira e volta com a agulha para baixo no mesmo buraco, para prender o botão. É legal fazer em duas pessoas porque o processo é muito difícil com um sozinho. Então, você vai esticar bem o fio de nylon e em cima apertar bem o botão para que dê o efeito do capitonê. Com a ajuda de um grampeador, você vai grampear toda a linha. É, te grampo nessa madeira aí e não economiza. Bate com o martelinho para ter certeza que vai ficar bem firme. E faça zigue-zague para garantir que vai ficar preso. Depois é só cortar. Prontinho. Primeiro botão colocado. E assim você vai fazer sucessivamente conforme o desenho que você fez na traseira da cabeceira. Por último, você pode fazer o acabamento. Se quiser botar mais um tecido para fechar, tudo bem. Colocamos pinos para prender na parede. Depois de tudo medido, furamos. Misturamos. E enfim, encaixamos a nossa cabeceira. Eu sou confida! Estou bem. Viram como é fácil e como dá para fazer sozinho a sua cabeceira? Então vamos agora ao que interessa. Eu escolhi o Madeirite porque é uma chapa fininha de 14mm. E porque aparentemente era para ser uma chapa barata. Eu não comprei ela cortada nas medidas já porque a gente tem o material em casa para cortar. Se você não tem como cortar em casa, você já pode ir no marceneiro, ou alguém que tenha talvez algum pedaço de madeira, até MDF e corta já nas medidas que você precisa. Isso então você fica a seu critério. Então assim gente, a madeira custou 40 reais e 23 centavos. Mas eu posso fazer duas cabeceiras com a madeira, na metragem que tem lá. Porque eu dividi a 50cm de altura, então dá para fazer duas cabeceiras com a chapa que eu comprei. Mesma coisa, o tecido. O tecido que eu comprei está 23,95m, 1m, que é camurça suede. Peguei 2,5m. Então isso vai dar para fazer duas cabeceiras também. E a espuma, que é a manta Loft Height, que tem 2,20m por 2. Eu peguei 1,5m, custava R$13,90 o metro, somando tudo com o desconto que a loja me deu R$76,68. Eu vou contar tudo, tá? R$76,68 mais R$40,23 de madeira, mais R$7,50 dos 14 botões. Deu R$124,41. Soma R$125. Mas nesse R$125 que eu gastei, eu posso fazer praticamente duas cabeceiras. Porque sobrou tecido e sobrou madeira. Eu só vou ter que comprar espuma. E é isso que eu quero falar para vocês. Eu vou estar fazendo mais uma cabeceira para o meu filho. E eu vou usar a outra espuma, aquela com densidade mais grossa. Não essa manta, tá? E para vocês verem como é que fica o efeito das duas cabeceiras. Como fazer com esses dois tipos de material, beleza? Esse é compromisso meu, eu vou mostrar para vocês ainda aqui no canal. Então se inscreve aqui para não perder o vídeo. Claro, eu comprei cola, que talvez você nem precise usar no processo. Porque se você tiver um grampeador, né? Acabei comprando agulha. Mas essas coisas, talvez seja coisa que você já tem em casa e que não vai somar também tanto, tá? Eu gastei R$125, mas então eu vou poder fazer ainda mais uma cabeceira. Eu só vou ter que comprar a espuma a mais. Se eu for somar certinho que deu só para esta cabeceira, pasmem, deu em média R$68,50. Somente esta cabeceira. Para R$450, meus amigos, eu acho que eu saí muito do lucro. Valeu muito a pena o esforço de ter feito a cabeceira, ter cortado madeira, ter feito coisas que eu nunca tinha feito. Mas está aqui porque foi meu marido e eu que fizemos. E é nosso, e é do nosso cantinho. A gente fez do jeito que a gente queria e do jeito que a gente pôde. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou. Se você está interessado em fazer também, se você vai fazer. E se você tem interesse realmente que eu mostre como eu vou fazer a outra cabeceira com a outra espuma, beleza? Compartilhe o vídeo. Você pode estar ajudando outras pessoas a fazerem a sua cabeceira sozinha, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.